E a campada hoje aqui no litoral sul de São Paulo, no camping, tem tudo diferente. Vem com a gente. Olha aqui nós novamente. Depois de uma semana fria em São Paulo, a previsão nos deu uma esperança aí de que teria sol. E resolvemos pegar nossa estrada e descer pra Peruíbe. E um camping que a gente já via há um tempo que estava na nossa lista pra conhecer. Camping em tudo diferente. E eu vou dar um giro pelo camping agora pra apresentar pra vocês a estrutura. Aqui já estou na entrada do camping. Entradinha, rua principal. Essa aqui é a entrada do camping. Que já serve até como estacionamento também. Que o proprietário tem esse estacionamento. E a gente acaba deixando o carro aqui. O carro dos amigos que também estão acampando conosco hoje. E eu vou entrar aqui e vocês vão acompanhar comigo esse camping. E logo aqui na entrada nós já temos um espelho d'água. Essa água aqui vem da cachoeira. Ele conseguiu fazer o encanamento. E capita a água da cachoeira. Tem tilápia nesse pequeno poço. Tem desse outro lado também aqui tem umas tilápias também. A gente percebe nesse camping aqui o mínimo detalhe que o proprietário teve em deixar uma estrutura bem familiar, bem aconchegante. Aqui nós temos uma estrutura, o solar do coró, que é uma estrutura comunitária. Tem pia, tem uma churrasqueira, tem mesa, tem cadeira. Acabei deixando algumas coisas guardadas ali. Aqui a energia no camping é a energia 110 e 220. E aqui tem uma roda de fogueira, fazer uma fogueirinha. Talvez hoje à noite nós iremos fazer uma fogueira, não é certeza. E aqui é o nosso acampamento. Aqui é o nosso acampamento. Montamos a barraquinha aqui, debaixo dessas jussaras. Tem um colega também que está acampado ali. Vamos dar uma volta por aqui. Vamos caminhando aqui. Mais pé de jussara aqui. Um ambiente bem arborizado. Temos aqui uma área aqui de descanso. Muito bom aqui. Galera, o proprietário mora aqui também no local. Totalmente rigoroso quanto a barulho, né? Tem um lago aqui também. Tem um lago aqui também de pesca. Ali tem um córrego também, um riacho. Tem uma galera também pescando ali. Vale muito a pena. Recomendo para todos. Poder conhecer esse camping. Maravilhoso. Temos também aqui, ó. O Pange. Um cachorro super simpático. Que nos acompanha. Nada, hein? Nada. Amanhã, amanhã talvez eu... Seu Pange. Colega também que está conosco acampando aqui. Dá um tchauzinho para nós aí. Aí, beleza. E temos um espaço de conveniência aqui. O Vitor está na área também com a gente aí. E aí, Vitor. Beleza? Vitor. 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 Colega que está acampando com a gente aí. Vitor. Filha dele. Beleza. Dá um giro aqui. Pãozinho. E... Carregadinho. Temos... Um banheiro aqui. Banheiro masculino com... Chuveiro. Água quente. Feminino. Está aberto também. Está limpo. Chuveiro. Beleza. Faz uma volta ali na área da... Da piscina. Aqui tem uma... Uma piscina infantil. Temos aqui uma piscina... Para adulto. Maravilhoso aqui. É tranquilo. Ambiente... Maravilhoso. Clima maravilhoso. Batendo um papo com a galera. Os meninos aqui. A piscina. Tamo junto. Batendo. Comun.. E aí... A piscina. O que foi? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal